Banda GL, a nova mania do Melody Que soma esse mano que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente e faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando um som que vem empurrando ao birimba ao metalizar É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando um som que vem empurrando ao birimba ao metalizar Tá, 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 arrastando toda a massa Tá, 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 balançando o chão da praça Tá, 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 todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimba ao metalizado Tá, 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 arrastando toda a massa Tá, 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 balançando o chão da praça Tá, 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 todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimba ao metalizar Que soma esse mano que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente e faz dançar É uma mistura de tambor, violina e agogô que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando um som que vem empurrando ao virimbal metalizar É uma mistura de tambor, violina e agogô que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando um som que vem empurrando ao virimbal metalizar Tá, 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 tá arrasando toda massa Tá, 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 tá balançando o chão da praça Tá, 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 tá todo mundo arrepiado Curchando o som do virimbal metalizado Tá, 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 tá arrasando toda massa Tá, 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 tá balançando o chão da praça Tá, 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 tá todo mundo arrepiado Curchando o som do virimbal metalizar Banda GL, a nova mania do Melody Que soma esse mano que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violina e agogô que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando um som que vem empurrando ao virimbal metalizar É uma mistura de tambor, violina e agogô que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando um som que vem empurrando ao virimbal metalizar Tá, 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 tá arrasando toda massa Tá, 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 tá balançando o chão da praça Tá, 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 tá todo mundo arrepiado Curchando o som do virimbal metalizado Tá, 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 tá arrasando toda massa Tá, 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 tá balançando o chão da praça Tá, 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 tá todo mundo arrepiado Curchando o som do virimbal metalizado Tá, 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 tá arrasando toda massa Tá, 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 tá balançando o chão da praça Tá, 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 tá todo mundo arrepiado Curchando o som do virimbal metalizado Tá, 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 tá arrasando toda massa Tá, 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 tá balançando o chão da praça Tá, 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 tá todo mundo arrepiado Curtir o som do berimbau metade